Duas causas pelas quais você talvez não seja fluente hoje em dia em inglês. Você vai se identificar com alguma dessas causas, mas olha só que interessante. Eu não vou falar unicamente sobre as causas pelas quais você não é fluente, ou pelas quais você possivelmente não é fluente, senão que eu vou te falar também de coisas que você pode fazer para quebrar esse padrão e sair desse estado de não fluência, my friend. Eu sou o coach Esteban, eu faço coaching de idiomas, eu ajudo as pessoas a desenvolverem seu idioma por meio de técnicas de coaching, junto com neurolinguística e minha experiência com aprendizado, com ensino de idiomas e o aprendizado que eu tive também com o português. E olha só, quando eu sentei para fazer esse script, my friend, eu pensei tipo, poxa, mas que pesado falar para as pessoas tipo, cara, por essas duas coisas você não fala inglês. Eu achei meio pesado, mas também eu lembrei dos meus coaches, das pessoas que eu sempre estou ajudando a desenvolverem seu inglês já há mais de 11 anos e eu vi um padrão, eu senti que tinha esse padrão. E eu disse, olha, é uma obrigação minha, porque é o meu propósito, ajudar as pessoas a desenvolverem seu idioma. Então, a minha obrigação é realmente compartilhar isto. Claro, é lógico que as chances que você se encaixe em um desses dois motivos, destas causas, é 50%, né? Mas você já entenderá por quê. Não será o único, como eu já te falei, vou te dar motivos pelos quais você não é fluente, mas também vou te dizer o antídoto, a cura. Aquele negócio que você pode fazer, uma ação muito simples e tão simples que você vai dizer tipo, não acredito que eu só preciso realizar isso para ter esse avanço e sentir essa almejada fluência, né? Agora, vamos falar sobre o conceito de fluência. Vamos entender como é que você pode driblar esses problemas, mas vamos falar sobre o conceito de fluência, my friend. Fluência é aquilo, ou seja, o nível onde você sente a sua tranquilidade de falar idioma. O nível que você sente ser tranquilo, que você sente confiança na hora de falar idioma. Isso é fluência. Se você sente-se confiante para falar, por exemplo, os números de 1 até 1.000, você é fluente nos números de 1 até 1.000. Isso significa que você tem certa confiança, certa tranquilidade. É tipo as minhas filhas. Eu falo para a Antônia falar os números de 1 a 10, ela fala sem problema nenhum. Daí ela é fluente, ela é considerada fluente nesse aspecto. Por que eu falo isso? Porque existem maneiras de quantificar a fluência. Sim. E as maneiras de quantificar a fluência normalmente é uma coisa mais comercial. Entenda isso. Poxa, é uma coisa meio forte, mas é uma coisa comercial. Existem os exames de proficiência e os exames ou testes de nível que tem as escolas que normalmente estão enquadrados dentro do Common European Framework of Reference. Mas veja só que isso mede sua capacidade de ter estruturas e conteúdos que às vezes você nem usa no idioma. Então tem pessoas que te falam, você é fluente a partir das 3.000 palavras em inglês. Então você que pode fazer. Senta e aprende 3.000 palavras em inglês. E depois de saber 3.000 palavras em inglês, você senta na frente de uma pessoa e acha que é fluente porque você tem 3.000 palavras, mas não é bem assim não, my friend. Fluência é consideração... A minha consideração da fluência é se você sente-se tranquilo falando isso, maravilhoso. Eu tenho pessoas que, poxa, estão iniciando, mas eles sentem-se confortáveis falando o idioma. Então eles se consideram fluentes naquilo que precisam dizer. Agora, é uma coisa que você pode ir aumentando? Pode. E deve. Embora existam os níveis de identificação naqueles exames de proficiência, isso não mede a tua capacidade de falar inglês. Isso mede a tua capacidade de guardar informações teóricas sobre o idioma, não sobre falar. Depende, também existem exames que você fala também. Então, quantificar o idioma, ou quando você define a sua fluência por meio de uma escola, ou por meio de um teste, você está deixando-se enquadrar dentro dos padrões de outra pessoa. E a pessoa que pode definir se é fluente ou não, ou se ela sente que é fluente ou não, é só você. Você se sente fluente. Hoje em dia eu não fiz teste nenhum de português ainda, e eu me sinto fluente. Eu me considero uma pessoa fluente em português. Mas não falo que esteja errado quantificar, não falo que esteja errado a questão de você fazer teste, senão simplesmente é para você refletir. Pensa, se questione com relação a isso. Então, pensa a seguinte coisa. Essa é uma pergunta aqui para você responder. Se você quiser deixar nos comentários a sua resposta, maravilhoso. Quão fluente você se sente hoje? Quão fluente você se sente hoje? Talvez você coloque o número de 1 até 10. Certo? Quão fluente você se sente hoje? E daí você pode também estar pensando, faz quanto tempo que você começou a aprender o idioma? Faz quanto tempo que você está em contato com o idioma? Então, isso vai nos levar a uma série de perguntas que podem fazer bem interessante para você. Seu nível de inglês hoje, ou seja, além de você ter começado já um tempo atrás, seu nível de inglês hoje faz jus ao tempo que você leva estudando. Ou seja, justifica o teu tempo. Você já está estudando em uma escola com um professor há 4, 5 anos, 3 anos, 2 anos, mas você considera que seu nível de fala, de comunicação, de expressão, de entendimento, de listening, ele faz jus a esses 2, 3, 4 anos que você tem estado estudando com essa pessoa. Right? Então, se você duvidou pelo menos uma dessas perguntas, que você ficou assim meio pensando, tipo, hum, é verdade, eu não sei, cara, não sei. A causa vai ser uma destas duas. Presta atenção. Ou você é um aluno desconectado, ou você é um aluno desengajado. As duas causas para as pessoas não serem influentes é ou porque elas são desconectadas ou são desengajadas. Eu vou te falar já, 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 cada uma das características para uma pessoa desengajada e uma pessoa desconectada. E além disso, eu vou te dar o antídoto. Aquela cura, aquele negócio que você pode fazer para, pum, lutar contra isso, para realmente desembarcar e conseguir sentir que você é fluente. Porque lembre-se, você sente a fluência. Você não é fluente, você sente a fluência. Você vive a fluência, entendeu? Então, quando você desperta isso, maravilhoso. Ninguém pode te segurar, my friend. E esse término dos alunos desconectados ou desengajados vem de um estudo feito pela Barbara Dalio. Ela fez um estúdio nas escolas em Connecticut. E ela compreendeu que 22% dos alunos se enquadrava dentro destas duas causas para terem baixo rendimento nas escolas. Só que quando eu estava lendo com relação ao estudo, eu identifiquei muitas das características que normalmente os meus coaches exibem. E eu lembrei desses 11 anos que eu tenho estado fazendo isto, que é ajudar as pessoas a desenvolver o seu idioma. E eu disse, poxa, mas é verdade. A pessoa não é fluente ou porque é desconectada ou é desengajada. Essas são as duas características, my. As duas categorias gigantes vão ser desengajamento ou desconexão. E pode soar meio forte, mas você vai entender muito. E não é para que você sinta tipo, nossa, eu sou desengajado, sou desconectado. Não. É para que você se perceba e consiga entender se isto aqui é para você ou não é para você. Então vamos falar, começamos falando da causa número 1. E se você tiver qualquer pergunta, comentário, vai deixando aqui nos comentários tranquilo que eu vou responder cada um deles. Tudo bem, meu amigo? Um aluno desconectado, como sua própria descrição diz, seu próprio nome diz, são pessoas que são absolutamente desconectadas, desligadas do inglês. Mas entenda, desconectado no aspecto do quê? São pessoas que não estudam com professor ou com uma escola, ou seja, não tem um processo formal de aprendizado. elas não têm um contato com o idioma no seu dia a dia, de alguma maneira, seja no trabalho, seja na sua vida, na sua vida pessoal, nos estudos. Não tem nenhum tipo de acompanhamento de um profissional. E porém, porém não, e por isso, não tem nenhum tipo de cobrança de ninguém para eles estarem estudando o idioma. e talvez às vezes eles nem precisam do idioma ou acham que devem aprender inglês por pressão social. Olha só que engraçado. Presta atenção a esse termo aqui. Tem gente que está aprendendo inglês por pressão social. E é muito comum, porque às vezes, quando eu estou falando com uma reunião com alguém, as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo, eu sou coach do idioma, você ensina inglês. E as pessoas falam, nossa, que legal, eu queria falar, eu preciso falar inglês. Eu preciso falar inglês. Mas você estuda hoje? Não, não estudo. Nunca fiz, mas eu preciso falar inglês. E eu pergunto, por quê? Cara, todo mundo tem que falar inglês. Essa é a resposta. Todo mundo tem que falar inglês. E entenda uma coisa, nem todo mundo precisa falar inglês. Ou seja, é meio lógico entender por que um aluno desconectado não fala o idioma. Que não tem nenhum tipo de ligação, de contato com o idioma. Então, poxa, como não? Right, my friend? Agora, pensemos o seguinte, se você está por causa da vida, está assistindo esta live, e você é uma pessoa que se enquadrou nesta, desconexão, você sente que você é um aluno desconectado, uma pessoa desconectada, e por simples curiosidades está vendo aqui, responda com sinceridade a seguinte pergunta. Responda com sinceridade a seguinte pergunta. O que mudaria na sua vida se você falasse inglês fluentemente? O que mudaria na sua vida se você falasse inglês fluentemente? E pense nos aspectos gerais que nós temos como pessoas, como ser humano, como adulto. Temos a nossa vida pessoal, temos a nossa vida acadêmica, que são os estudos, pode ser um mestrado, uma coisa assim, o pessoal pode ser para a viagem, pode ser para ensinar os seus filhos, por que não? Ou temos a vida profissional, você pode crescer profissionalmente por falar inglês, você trabalha em uma multinacional e você quer crescer dentro da mesma multinacional? Então, tudo isso tem a ver quando você vai definir se você realmente deve permanecer como um aluno desconectado ou não. Agora, ele vai trazer muitos benefícios, isso é um fato. Poxa, para mim, a inglês já trouxe tudo o que eu obtenho hoje na vida, literalmente, tudo o que eu obtenho na vida hoje e é uma coisa que eu agradeço aos meus pais até hoje, todo dia. Então, se você fica interessado, você diz, poxa, eu sou uma pessoa desconectada do idioma, no entanto, eu queria me conectar com o idioma, nunca é tarde. Eu tive um aluno na escola onde eu trabalhei, 74 anos, senhor divino, era maravilhoso ver ele, porque uma pessoa dedicada, ele fazia isso porque falava, cara, eu quero falar inglês, ele tem um propósito muito forte de falar inglês, 74 anos falando inglês, então, nunca é tarde, você pode ir, pode ir e deve se quiser. Agora, se você enxergou que você não tem benefício nenhum de aprender inglês, faça um favor para você mesmo e faça um favor para as pessoas que ensinam, cara. Vou te dizer, não estude, não precisa, não precisa estudar, vai soar meio forte e as pessoas vão pensar tipo, puta, mas como é que você vai falar isso? Sim, não estude, porque você vai ser uma pessoa que não vai querer fazer aquilo que precisa ser feito para ser fluente e além de não querer fazer aquilo que precisa para ser fluente, você vai atrapalhar o seu professor, porque o cara vai estar ganhando grana, vai estar ganhando grana, não tem problema. No entanto, ele não quer o dinheiro, ele quer a sua fluência, pelo menos no meu caso, a pessoa quer a sua fluência, não só o seu dinheiro. Então, relaxa, não é uma coisa, não tem nada de errado nisso, 100%, eu posso te garantir. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sei, ou eu já conheço várias pessoas que praticam algum tipo de arte marcial e eu sei, as pessoas me falam o benefício de falar, de falar não, de praticar qualquer arte marcial, seja jiu-jitsu, capoeira, karatê, whatever, você pode nomear. E as pessoas falam, tipo, cara, é top, tem que fazer, faz uma aula experimental, você poderia testar isso aqui, é top, maravilhoso, os benefícios são tal, tal, tal. Eu simplesmente não tenho saco para isso. E quando tu fala isso, é porque eu não gosto de ter esse tipo de contato com as pessoas, ou seja, de contato físico, eu fujo do contato físico, para mim é mais aventura. Então, eu me sinto ruim por isso? Não! Então, se eu fosse lá fazer jiu-jitsu por pressão social, você imagina que saco para o meu treinador, porque eu vou chegar lá meio obrigado por estar fazendo uma obrigação e ele vai estar enxergando isso. Então, é difícil, não tem problema não se você não quer fazer isso aí. mas olha só, isso é o termo de aluno desconectado, my friend. A segunda causa para as pessoas não falarem inglês ou não serem influentes no idioma é aluno desengajado. É uma pessoa desengajada. Já vamos entender o que é depois esse gole de água. Deixa os comentários aqui, pode deixar as suas perguntas aí, gente. Vai deixar as suas perguntas que eu vou responder tudo. Agora, o que é ou quem é que é um aluno desengajado do idioma? É uma pessoa que está conectada de alguma maneira com o idioma, certo? Mas, ela não engaja com o idioma. Poxa, sério esse tema. Não me fala. Você falou uma coisa. Poxa, 100%. Sim, não engaja com o idioma, mas não engaja no aspecto do quê? Presta muita atenção. É uma pessoa que estuda com o professor ou que está em uma escola ou que já fez curso, já tem alguns livros de idiomas em casa, tem contato com o inglês no trabalho, não todas, pode ser só uma das características, mas olha só, pode ter contato com o inglês no trabalho, e-mails, ligações, apresentações, whatever, ou mesmo o face-to-face com as pessoas e por diante. Procura ter certa conexão com o idioma é uma pessoa que diz tipo, cara, eu assisto o seriado em inglês, eu vou escutando musiquinha em inglês no carro, eu tenho lá no meu Instagram, eu sigo algumas contas que falam sobre o inglês, eu passo lá, eu vejo ali a publicação, lembro, ah sim, que legal, ah sim, nossa, for YouTube, que bacana e tal, e continua, está tudo bem, tem contato com o idioma. Eles têm contato com o idioma. No entanto, são desengajados. Desengajados de quê? Desengajados das tarefas ou das, não tarefas, mas das, das situações relacionadas ao idioma. Ou seja, são alunos que entendem a importância de falar inglês, que sabem que esse negócio é importante para eles ou para a vida pessoal ou para a vida pessoal ou para a vida profissional ou acadêmica, pessoal, profissional ou acadêmica, mas ao final tem algum contato com o idioma, professor, redes sociais, seriado, música, assim por diante e não vão de extra mile. É uma pessoa que tem um pé na fluência e não coloca o outro, não quer colocar o outro. Tem um pé dentro da fluência e simplesmente não coloca o outro, o outro fica atrás. O outro é aquele desengajamento, porque não está existindo aquele extra mile, a milha extra. Não sei se fala assim em português, se não fala assim em português, ressignifica, minha gente. então não fazem aquilo que é necessário para ser fluente. E você pode fazer uma parte das coisas que eu vou falar. Você pode me dizer tipo, eu já faço, mas se você não está tendo resultado com isso ou se você não se sente fluente ou não se sente confiante, alguma coisa está de errado. Alguma coisa está de errado e não está nada mal. O melhor é identificar que alguma coisa está errada e você trabalhar sobre isso. concorda comigo? Se concorda comigo manda nos comentários. Agora, se você já se pegou alguma vez, aqui algumas das características da pessoa desengajada são as seguintes. Se você falou para o seu professor ou para a sua escola lá, seja que você está já estudando, tipo, poxa, essa semana eu não consegui fazer nada relacionado ao inglês. Me desculpe. Poxa, sério. Desculpa que eu não consegui fazer nada. Foi uma semana tão corrida. Eu tive tanta reunião, tanta coisa para que você nem imagina. Estou agora que fim de mês enquanto estou gravando essa live a pessoa fala eu estou em fechamento do mês, não consigo fazer nada, mal consigo almoçar. Então por isso eu não fiz nada de inglês. Ou, eu estou sempre sem tempo. Eu tenho muita coisa para ser feita. Eu tenho família, tenho criança, tenho filhos, tenho pais, tudo. Gente, ou, essa aqui, eu tenho uma preguiça, eu estou tão cansado do trabalho que realmente eu não consegui. Eu não consigo focar, eu não consigo focar no inglês. Ou, olha só uma outra. A pessoa diz, Esteban, sabe uma coisa? Eu assisti seriado, eu assisti o seriado. E o seriado é top, eu assisti tudo em inglês. É um seriado muito, muito bom, eu gostei desse seriado. Ou, mesmo fala para a pessoa, sabe uma coisa? Eu esqueci o que era para fazer, não lembro o que era para fazer. Então a pessoa diz, tipo, cara, eu sei que era para fazer alguma coisa, mas não lembro. Veja o nível de desengajamento. A pessoa que precisa ser fluente, a pessoa que realmente precisa desse negócio, não faz ideia do que era para fazer, a sua atividade. Então, ele não toma as rédeas do seu processo de aprendizado. Tipo, cavalinho, né? Você precisa pegar as rédeas, cara. Você precisa fazer aquilo, você precisa colocar o segundo pé na fluência. tem o primeiro. Coloca o segundo, my friend. Coloca o segundo, my friend. Então, se alguma dessas, ring a bell, não sei como que seria dizer ring a bell em português, acho que é tipo, não sei. Se alguma coisa ficou familiar para você, uma dessas duas, dessas duas, desculpa, uma dessas características, falta engajamento. É simples. Você não é fluente, você não se considera fluente, você não se sente fluente, porque falta engajamento com o idioma, cara. Falta. Agora, empenho é a palavra que você precisa para conseguir lutar contra isso. Você precisa ter empenho na causa, my friend. Não é simplesmente suficiente estar conectado com o idioma. Eu sinto que estou conectado com o idioma. Você precisa se engajar. Você precisa realizar alguma coisa. E esse engajamento é ver oportunidades de contato com o idioma em todo momento durante o seu dia. O tempo todo. Chega para lá, tira para fora o fato de você pensar que precisa estudar uma hora, sentar e pegar e abrir seu caderno. Não. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso e vai trazer um benefício? Sim. Certeza absoluta que vai trazer um benefício. O que você precisa é ter o contato com o idioma. fazer, por exemplo, as atividades que o seu professor pede ou responder com total consciência as perguntas que o seu professor fala. Tipo, se ele te perguntou What did you do on the weekend? O que você fez no final de semana? Você diz, ao invés de dizer Nothing. Cara, inventa uma resposta. Enche a linguiça. Imagina. Começa uma história lá mega louca. Fala tipo I went to the supermarket and I met the love of my life. E o professor vai te dizer Eu fui no mercado e conheci o amor da minha vida. Cara, mas aren't you married? Você não é casado? Yes, I'm married. But I met the love of my life. Entende? Contato, intencionalidade, use as ferramentas, os recursos que você tem à sua volta para permitir você mesmo, permita-se, ser fluente. Porque o professor não precisa disso. Ele já fala. Então o professor, a pessoa que está te ajudando na escola, ou a pessoa que te ajude, ou duolingo, ele já é fluente, cara. Jog é fluente. São o Google, é fluente. Ele é fluente em todos os idiomas. Então, quem precisa fazer as coisas, ter esse contato, é você, my friend. Então, eu vou te dizer uma estratégia muito simples. Presta atenção, porque essa estratégia aqui vai te ajudar a sair dessas duas causas de não ser fluente em inglês. E é contato. Presta muita atenção, toma nota mental disso aqui. Lembre-se do Estebitan falando isso aqui. Contato intencional com o idioma. Diário. Contato diário e intencional com o idioma. Mas como assim? Intencional e diário. Yes. A palavra-chave é intencional. Dedique pelo menos, pelo menos cinco minutinhos do seu dia seu dia tem um monte de minutos. 60 por 24 não vou multiplicar agora, mas se você depois multiplica. Mas de você tirar cinco desses é pouco mesmo. É pouco tempo. Se você dedica pelo menos cinco minutos para ter contato intencional com o idioma, ou seja, foco absoluto naquilo que você está fazendo e você colocar um motivo pelo qual você vai fazer, você vai ter um resultado de engajamento no idioma. Você vai ter um contato engajado. Você deixará de ser um aluno desengajado. Agora, se você é um aluno desconectado, logicamente precisa primeiro se conectar com o idioma de alguma maneira, seja na internet, seja numa escola, seja num professor, seja no Instagram, seja com o coach, Esteban, 101 over here, qualquer. Primeiro se conecta e depois engaje. Ou no mesmo momento que você se conectou, aproveite e já engaje com o idioma. e engajear esse contato diário. Alguns exemplos, my friend, de tipos de coisas que podem gerar esse engajamento no idioma são realiza exercícios em sites, por exemplo. Se você está aprendendo o presente, vamos colocar aqui o present perfect, por exemplo. Se você está aprendendo o present perfect, cara, vai em São Google durante cinco minutos enquanto alguma coisa está carregando, antes de começar a reunião lá, que você tem um tempinho, ao invés de pegar nas redes sociais, você vai em um site e coloca exercícios present perfect e você faz os exercícios. Você presta atenção e analisa as informações e responde com toda consciência aquilo que está na sua frente. Isso é um contato diário intencionado, com intenção. Se você faz isso com intenção, maravilhoso, porque esse é um passo que você está mais perto da sua fluência. Você pode escrever frases, ou seja, um exercício diário maravilhoso que eu recomendo muito é o diário. Eu uso um diário de gratidão, por exemplo. Todo dia eu faço um diário de gratidão onde eu escrevo aquelas coisas pelas quais sou grato todo dia. Você pode escrever ou você pode também ditar, fazer, ditar, acho que fala assim, para a pessoa e ele vai escrevendo. O teu telefone vai escrevendo sozinho. Outra maneira é você escutar áudios, conversas, entrevistas, então, não é só escutar, não é só colocar, é você escutar e prestar atenção, identificar o maior número de palavras que você consiga, porque você está focando naquilo que você está realizando no idioma e essa parte é maravilhosa, porque quando você foca naquilo que você está realizando no idioma, você verá o resultado depois. Você vai ver como você está treinando as habilidades para você se considerar fluente, porque se você faz isso durante cinco minutos, trinta dias, é cento e cinquenta minutos a mais do que se você não faz nada e não engaja nada. Cento e cinquenta minutos escutando inglês conscientemente, eu vou te dizer que é uma coisa maravilhosa, gente. É mais do que você simplesmente assistir oito temporadas lá do seu seriado favorito sem prestar atenção ao inglês e prestando atenção à história do seriado. Você pode assistir vídeos também, pode falar com seu vizinho, cara, manda uma mensagem para seu professor, manda uma mensagem para aquela prima que ela é fluente, manda uma mensagem em inglês. Você pode ter contato e pode ter prática, sim, basta ter vontade. Então, você pode dar ou colocar o segundo pé na frente da sua fluência. Você já é fluente com o pé, porque você está engajado, você já está fazendo uma coisa. Mas, cara, não larga fora, não joga fora o teu dinheiro, não joga fora o teu tempo se você não está tendo o resultado que você espera. E se é por falta de engajamento, use essa falta de engajamento ou não use essa falta de engajamento, desculpa, engaje. Simples assim, não precisa mais. Então, o contato que você faça com o idioma deve ser intencional. Por favor, grava esse negócio aí na tua mente. Intencional. preste real atenção a esse contato durante cinco minutos do dia. Pelo menos cinco minutos. Se você tem mais tempo, dedique mais tempo e o seu resultado virá mais fácil. E é imprescindível que você analise e interiorize as informações que você está vendo ou com as quais você está tendo contato. não faça que a informação entre por aqui e saia por aqui. Porque a maioria das vezes isso é o que acontece. Tem muita informação lixo andando por aí e mesmo no cereal. Você pode deixar tocando e você não prestar atenção a nada. Filtre a informação, preste atenção e analise. Certo? Se você está aqui vendo e viu uma publicação e viu alguma coisa nossa, que legal olha só não sei, um exemplo phrasal verb aqui mas é um phrasal verb que você identifica que não serve para você deixa do lado coloca do lado não aprenda vai e usa um que serve para a tua vida na tua vida pessoal profissional ou acadêmica e assim por diante. Certo? Então esse contato diário vai virar um hábito o que em resumidas e engajamento. Então veja que se você é um aluno desengajado do idioma você pode simplesmente tendo contato contato intencional diário pode se engajar com o idioma e o seu resultado virá. Posso te garantir se você fizer esse passo a passo de maneira consciente analisando interiorizando as informações e diariamente por um espaço de pelo menos cinco minutos e não ter resultado me ligue e eu vou te ajudar. Porque posso te garantir que você vai ter resultado sim. A confiança começa a chegar você começa a se considerar fluente e vai te ajudar demais nesse aspecto. Certo? Então my friend falamos sobre duas causas basicamente das quais as pessoas não são fluentes escreve ali qual delas que você identificou que é a sua deixe seus comentários aqui por favor qual que é aquela que é a tua. Você não é fluente por quê? Porque você é um aluno desconectado ou um aluno desengajado. Aluno desconectado é um aluno que não tem contato nenhum com o idioma professor não tem contato com nada não tem problema simplesmente não enxerga a importância disso ainda para sua vida pessoal profissional acadêmica ou desengajado é aquela pessoa que faz curso ou fez curso ou tem contato com o idioma assiste seriados escuta músicas tem todo esse contato com o idioma mas não vai de extra não faz aquele pitadinha extra que precisa fazer para colocar o segundo pé na fluência certo? Mas não só identificar qual deles que você é simplesmente pense o seguinte o que é que eu vou fazer para que essas causas fiquem no passado como é que eu vou deixar de ser desengajado e eu vou começar a ser fluente eu vou começar a sentir-me fluente você já está com um pé dentro coloca o outro pé meu amigo faça isso faça isso coloca o outro pé ok? meus amigos that's it é isso por hoje se vocês tiverem alguma pergunta algum comentário deixa para mim por favor cara coloca aí o que você achou da live para mim é importante escutar esse tipo de informações eu já vi aqui algumas palminhas alguns foguetinhos tal porque o pessoal está gostando então coloca para mim o que você achou da live entrou alguma informação se sim vai deixando importante e mais ainda essa live ficará salva então se você por acaso conhece alguém que está desengajado ou desconectado de inglês que precisaria escutar isto compartilhe esta live com essa pessoa ok meus amigos that's it for today gratidão por assistir it's coach esteban 101 speaking over here se você não me segue ainda nas redes sociais podem me seguir arroba coach esteban 101 no instagram e coach esteban 101 no youtube that's it for today guys coach esteban 101 speaking over here and bye 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 bye